O Acordo de Paris vai entrar em vigor em 2020 e tem como meta adotar medidas para impedir o aumento da temperatura da terra. O Brasil foi um dos protagonistas das discussões realizadas em dezembro do ano passado. O Brasil foi um dos grandes articuladores na elaboração do Acordo de Paris, que é resultado das discussões da 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP21. O documento foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. O grande mérito político do Acordo de Paris é fazer, na realidade, um acordo em que todos os países do mundo apresentaram seus compromissos de retornos de lições. A partir de 2020, com a vigência do Acordo de Paris, todos os países do mundo começam, então, a fazer ações concretas de redução de emissões. O Acordo de Paris estabelece a nova base global de redução de emissões, onde nós, com isso, teremos um novo conjunto de compromissos, de metas a serem atendidas para o enfrentamento da mudança do clima. Depois da assinatura do Brasil, o Acordo de Paris vai ser submetido ao Congresso Nacional. O Legislativo deve ratificar os compromissos assumidos na ONU. Após esse processo, as metas estabelecidas pelo Brasil no acordo passam a valer como lei nacional. Cada país estabeleceu metas individuais para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos e os compromissos serão reavaliados e aprofundados ao longo dos anos. Uma possibilidade de o acordo ser gradativamente aprimorado. Uma grande mudança do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris é que os países apresentaram o que era a intenção deles de reduzir a emissão antes do Acordo de Paris. Isso facilitou o Acordo de Paris, porque todos os países, não todos, mas 187 países, apresentaram a meta antes de Paris, antes de dezembro. Então, a gente chega em Paris já com 95% dos países tendo apresentado meta, o que te dá uma tranquilidade que o mundo todo está unido no combate ao aumento de temperatura, ao aquecimento global.